Música Agora sim É assim mesmo Se travar a gente Continua, eu mando o link E a gente vai, tá bom minha querida? Paz do Senhor, professora Paz do Senhor Prazer, um privilégio Poder participar com você Nessa tarde E também matar a saudade dessa voz Pois é Deixa eu ajeitar aqui Toda vez que eu escuto você Um pouquinho, é impossível Não lembrar do bispo Abigail Que ele gostava Das suas vozes e falava assim Era um tenor maravilhoso Não falava que era soprano Falava que era um tenor Era o tenor dele Pra mulher É o pastor Abigail Deixou muita saudade Eu soube do acontecido Eu com meu esposo Ficamos aqui Tristes por um lado Mas felizes Porque o céu recebeu Um grande herói Na fé Um grande herói Pastora Glaucia Sim? Teve um vídeo até que circulou dele Nos dias que aconteceu A partida dele Ele estava sendo encaminhado uns anos antes E o entrevistador mostrando todas as conquistas Que ele já tinha adquirido no decorrer da vida No ministério Aí Ele faz a pergunta O senhor considera que já conquistou tudo o que queria? Ele falou assim Não Meu alvo é o céu Pronto Agora Agora está completo O senhor Jesus Graças a Deus Por isso Amém Deixa eu apresentar o pessoal que está chegando Quem é a pastora Glaucia Porque mesmo ela sendo uma pessoa muito conhecida E muito querida Lá no Em Goiânia Na região ali Mas para o sul Pastora Onde a senhora anda mais Eu acredito Sudeste Nordeste Centroeste Tem sempre alguém Que não conhece Mas vai conhecer a partir de agora A pastora Glaucia Loureiro Ela é cantora Tá? Tem CD gravado Quanto já, pastora? Quantos? Só um Quantos CDs? Só um Só um E já Inclusive nesses CDs Ela gravou alguns hinos Que o pai e a mãe dela Já haviam gravado Na década de 70 Não foi isso? Agora Quem é o pai e a mãe? Gente Para você que acompanha a história da igreja Você já deve ter ouvido falar Na dupla Toniel e Osiel Na dupla Osiel e Alda Então Ela é filha de Osiel e Alda Tá? Que Na década de 70 Deus levou Os três O pai, a mãe e o tio Eles estavam Fazendo a obra de Deus Em uma estrada Aconteceu um acidente E pastora Glaucia Nessa época tinha o que? Um aninho, pastora? Um ano e seis meses Um ano e seis meses Um ano e meio Pastora, eu estava olhando A senhora é de setembro, né? Sim, 29 Temos a mesma idade, querida Só que eu sou mais velha Três meses Três meses Isso Então Pastora Glaucia também Ela é prima do deputado federal Otonide Paula Júnior Se eu estiver errada, me corrija, tá? Sim Tá certo Sobrinha do cantor Ozeias de Paula E do pastor Otonide Paula O pai Porque tem otonide Paula Pai E otonide Paula O filho, né? Pastora Glaucia também Foi minha líder de mulheres Na Assembleia de Deus Ministério Fama Em Goiânia Quando eu Morava em Goiânia Antes de vir pra cá Pra Portugal Essa transmissão Está sempre feita daqui De Portugal E a pastora Glaucia Está em Goiânia, tá? E nós também éramos vizinhas Porque eu também morava Bem pertinho da igreja É E a pastora Glaucia também Nichinho de igreja Prego de banco Pois é Olha só Algumas curiosidades aqui Aliás Além dessas que eu já falei Pra você A pastora Glaucia Eu estava olhando aqui Pastora Eu fucei, tá? Eu fucei umas coisinhas aqui Eu fucei Olha só A pastora Glaucia Foi graduada Em mestre Em ciência Da religião Pela PUC Sim É isso? Sim Universidade Pontifícia Universidade Católica De Goiás De Goiás Olha que bênção Gente A mulher É a mulher Adotada Dos conhecimentos Ô Glória Mas são Mimos de Deus Pra vida da gente É verdade É verdade Muito maravilhoso Sobre isso Porque Era algo assim Muito improvável Por ser uma instituição Privada E subentende-se Que uma instituição Privada Todos os cursos São de alto custo Em especial Um curso de pós-graduação Na área do mestrado Né? Mas eu fui Agraciada pelo Senhor Quando eu passei Pelo processo seletivo Deus me deu a graça E a sabedoria De conseguir ficar Em primeiro lugar Olha aí Na colocação Eu fui Agraciada Com uma bolsa De estudos Então Gente O que me patrocinou Foi o papai Né? Ô Glória Gente Deus faz isso com a gente Algo assim Da parte de Deus Né? Como bolsista E atualmente Esse mesmo pai Me permitiu Tão logo Mal eu tinha acabado O mestrado Eu já fiz o processo Seletivo do doutorado Consegui passar de novo Em boa colocação Dessa vez Eu fiquei em sexto lugar Mas que manteve A minha bolsa Mais uma vez E eu continuo lá Estudando Fazendo doutorado Como bolsista Que o Senhor Me deu esse presente Olha que benção, gente Quando a gente Corre atrás Né, pastora Coloca Jesus na frente Vai atrás dele As portas se abrem Tudo acontece E a vitória é nossa Em nome de Jesus Tem outra curiosidade aqui, pastora Tô fuçando, tá? Tô fuçando aqui Nas suas coisinhas Olha só Eu entrei aqui Tô fuçando tudo Olha só Tem um livro Que tá sendo lançado Sobre Otoniel e Osiel Tá? Otoniel e Osiel Vidas curtas Ministério intenso Nós sabemos que foi A gente que conhece Um pouquinho da história Fala pra gente Um pouquinho desse livro, pastora Aproveita Mostra aí, pessoal Eu tô aqui Você não me falou Eu não fiquei com o livro na mão Mas de forma que Esse livro Foi escrito pelo pastor João Antônio Souza Que era Aê! Você colocou na tela Esse livro Esse livro Foi escrito então Pelo pastor João Que era um amigo Muito íntimo Do meu pai Do meu tio E é um livro assim Com uma riqueza De detalhes Sobre o início Do ministério Deles dois E é um livro assim Muito emocionante Que você que está Nos assistindo Precisa adquirir Se você tiver interesse Em adquirir esse livro Pode falar comigo Depois eu vou deixar aí Nos stories O meu contato Ou pode me chamar No direct Isso aqui do Instagram Que a gente Manda pra vocês Me passa o seu endereço E a gente te encaminha Esse livro com alegria Mas é um livro Que conta esses detalhes E recentemente No mês de fevereiro Nós tivemos alguns lançamentos Oficiais desse livro E foi um tempo assim Muito emocionante Pra mim Pra os meus primos Otoniel Júnior e Simone Que eu não sei Se eles entraram aí na sala Que eu fui A Simone eu já conheço Eu conheci Em Goiânia Exato Então Eu vou deixar aqui Nos meus Nos comentários O meu contato aí Pra quem Desejar falar comigo também No WhatsApp Tá bom Então foi um livro Muito especial E esse Esse Lançamento Nos marcou assim De uma maneira Incrível Porque nós Pudemos ter oportunidade De Eu particularmente No primeiro lançamento Aconteceu na igreja De Miguel Couto Onde o meu pai Era o pastor Na época do acidente Então Foi um momento assim Muito especial Mas mais especial ainda Do lançamento Desse livro Foi a nossa ida Ao Rio Grande do Sul Pela primeira vez Eu A Simone E o Otoniel Júnior Conhecendo a igreja Que os receberia Quando ocorreu o acidente Há 45 anos atrás Foi um tempo assim De muita emoção Um tempo de cura Porque Vivenciamos um processo De um confronto De uma verdade Que a gente ainda Não tinha vivido E foi muito importante Para nós três Promoveu muitas coisas boas Dentro de nós E mais uma vez Eu sou convicta De quando a gente tem Uma situação difícil Um quadro de tristeza Ou de muitos questionamentos O grande remédio É você confrontar A sua verdade Baseada nos princípios Da palavra de Deus Claro Crendo na graça dele Mas evitar o negacionismo Não, eu já estou bem Sou bem especial Sabe, nesse sentido Nós pudemos olhar O local do acidente Conhecemos também A igreja da cidade Onde aconteceu o acidente Em Juí Não foi em Juí Uma coisa assim? Foi em Juí Rio Grande do Sul Então assim Foi um tempo muito especial E marcante Pelo fato de que A gente Como filhos Percebemos o tamanho Do nosso legado Como que Alguém que já partiu Há 45 anos atrás Ainda continua Causando tanta emoção Tanta comoção É verdade Diários de pessoas Não só no Brasil Mas no mundo São muitos países Que fazem contato conosco Que se sentem Assim ainda Muito tocados Pelos louvores A gente escuta Os louvores De Otoniel e Osiel De Osiel e Alda E parece que são Músicas de hoje E uma qualidade musical Inigualável Um conteúdo Teológico Nas canções Que não se compara Aos de hoje Hoje a gente Hoje a gente tem Muito mantra Aqueles hinos Que duram Oito minutos E tem quatro frases Repete Ok Eu vim pro quarto Do meu filho Que o molde da internet Tá aqui Vou ficar bem Do lado dele Pra ver se não Não cai Tá bem Ok Então Rubi Como eu ia dizendo Foi um tempo assim Muito marcante Sabe Por esse legado Né E A gente Vai aprendendo Muitas coisas E aprende a dar significado Aquilo que realmente É essencial Na nossa vida Aquilo que realmente É importante Pra nós Né E às vezes As pessoas Atualmente Se preocupam Tanto em ter Coisas E esquecem De ser Alguém Né Que marque Uma geração Que quando chegar A nossa hora De partirmos daqui Para o nosso lar De origem Que é As mansões Que são as mansões Celestiais Né O céu A gente consiga Deixar Pra futuras gerações Um legado Né Que marque Assim Dessa forma Como meus pais Marcaram Como meu tio E minha tia Marcou E tenho certeza Assim Que com a graça De Deus Nós podemos sim Seguir esse exemplo E também Marcar muitas gerações Com legados Profundos Né Com certeza Pastora Gláucia Segunda-feira Foi o dia Oito de março Dia internacional Nosso Né As mulheres Né E eu estou fazendo Assim a semana Toda especial Em prol De mensagens Para nós Mulheres cristãs Né Então Qual é Pastora A benção De ser mulher Hoje A gente sabe Mas tem pessoas Que estão precisando Saber o que que é Qual é Qual é a benção De nós Mulheres cristãs Que são muitas Olha Eu acredito Que na geração Que a gente vive Com tantos desafios E tantas Ofertas De ideias De ideias e concepções Errôneas Contrariando a palavra De Deus A respeito Da mulher Né Eu acho que Ao longo da história A gente vê Muitos períodos Da história Da humanidade Em que as mulheres Foram renegadas Rejeitadas Em alguns aspectos Colocadas em segundo plano Mas hoje A mulher vive Um tempo Numa geração Que tem procurado Muito Evidenciá-la Destacá-la E às vezes Isso tem sido Entendido Como um perfil De comportamento Como se estivesse Criando um novo grupo E na verdade O Senhor Bíblicamente Ele nos vê Como iguais Né Todos nós Machos e fêmeas Somos criaturas Do Senhor E tem muita gente Que não entende isso Né pastora Pensa que O homem é colocado No patamar E a mulher é colocada Em outro patamar Né Aí As próprias pessoas Já fazem Uma diferença Pensando que Aquilo que elas acham É a mesma coisa Que Deus acha também Não E aí Entra um perigo Para as mulheres Que às vezes Compram Que não é Proveniente Dos princípios Bíblicos Que a gente Conhece Hoje eu estava Vendo um noticiário Nos jornais De um grupo De Numa igreja Em Bogotá Queimando a cruz Em comemoração Em comemoração Ao dia da mulher Como se isso Fosse uma grande coisa Né Você mostrar Um E na verdade A Bíblia Nos apresenta Como Pessoas delicadas Uma criatura Feita por Deus Né Que no final Ele chegou A conclusão Que viu Que era Bom Né Quando o Senhor Fez Ele viu Que era bom E ele viu A solidão Do homem E criou A mulher Exatamente Para ser Essa completude Né Essa soma E a gente Precisa muito Nesse tempo Acordar Para um texto Que o apóstolo Paulo Nos chama atenção Em Romanos 12 Que ele fala Que a gente Não deve Se conformar Com esse mundo Mas transformá-lo Pela renovação Da nossa Mente A nossa mente Precisa passar Por um renovo E muitas vezes Esse comportamento Feminino Ele entra muito Em evidência Por uma falta De renovação Mental Né Uma falta De entendimento De que a nossa Vida A nossa Nosso papel Feminino Ele é colocado Por Deus Como algo lindo Como algo perfeito Uma criação Perfeita dele E essa renovação Da nossa mente Ela precisa Ocorrer Principalmente Porque a gente Vive num tempo De emoções Emocionais Né As mulheres Ao longo Do tempo Tem vivenciado Muitas situações De enfrentamento E confronto Com suas próprias Emoções Com seus próprios Pensamentos Com seus próprios Sentimentos E às vezes E às vezes Não experimentam Essa renovação Que a Bíblia Oferece Que vem da parte De Deus Para nós E a nossa mente Ela precisa Passar por esses Processos Ela precisa Passar por essa Renovação E o texto E o texto lá De Paulo Fala Para que Experimenteis Qual seja Boa Agradável E perfeita A vontade De Deus Quando a gente Aceita essa Renovação Da parte De Deus A gente Entende Que a gente Precisa Se submeter A vontade De Deus E essa palavra Submissão Muitos interpretam Como se a mulher Estivesse subjugada A muitas coisas Mas essa submissão É uma aceitação Da vontade De Deus Para nós Pastora Deixa eu dizer Boa Deixa eu dizer E agradável Vontade De Deus Pastora Eu vou lhe dizer uma coisa Eu nasci no evangelho Também Só que Por muitos anos O evangelho Também precisou Nascer em mim Ou seja Eu precisei Mesmo nascida No evangelho Ser lapidada E uma das coisas Que o Espírito Santo Me lapidou Foi com relação A essa palavrinha Que para mim Era terrível Sim A palavrinha Da submissão Pastora Eu 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 Até que Deus Foi me ensinando Eu comecei A estudar O Espírito Santo Foi me mostrando Que não era Do jeito Que eu pensava Era de uma outra forma Uma forma espiritual Quando a gente Entende o espiritual De Deus As coisas Modificam A gente passa A desenvolver melhor A nossa comunhão Com Ele Com Deus Porque nós Precisamos Sim Entender O que que é A submissão Da mulher cristã Que não é Virar tapete De marido O que muita gente Está pensando ainda Até hoje O que eu pensava Pastora Entra um pouquinho Aí nesse assunto Minha querida Então Essa submissão Na verdade Não é uma submissão De que a mulher Vai virar um capacho De que ela vai estar Sujeitando-se A maus tratos Mas não é isso Mas é uma submissão Que tem um conceito De parceria De estar ao lado De estar junto E entender Que Deus realmente Levantou o marido Como cabeça do lar Mas não aquele cabeça Que vai esmagar a mulher Pisar na mulher Mas aquele que tem Uma autoridade Da parte de Deus Para conduzir a sua casa Para cuidar da sua família E quando há Essa compreensão E a gente Então entende Esse tratar de Deus A gente percebe Que as nossas emoções Elas vão adquirindo Certa estabilidade O que é a estabilidade? Entra num controle Você para de lutar Por algo Que na verdade É um ditado Assim muito popular Que diz É da murro E ponta de faca Vai tentar 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 Se machucar Se ferir E não vai conseguir chegar Num equilíbrio Porque está fugindo Dos princípios Da palavra de Deus Então quando nós Entendemos Esse perfil nosso E esse papel nosso De estarmos com a nossa mente Renovada em Cristo A gente começa a entender Que a nossa mente Na verdade Ela precisa passar Por uma faxina Por uma limpeza Ela precisa ser Tratada pelo próprio Deus E ele tirar Toda a sujeira Da nossa mente A falta de compreensão A falta de visão E quando a gente Não Submete A nossa mente A Cristo A nossa mente A Bíblia fala Que ela se torna Fortaleza do inimigo Ela se torna Dominada Pelo inimigo E aí a gente Vê vários exemplos Na Bíblia De mentes Quando elas não passam Por essa renovação Espiritual Quando elas Elas são dominadas Por Satanás Lembra daquele casal Citado no livro De Atos Ananias e Safira Receberam uma grande Uma grande propriedade Um lucro Dessa grande propriedade Foram ofertar Mas reteram Parte da bênção Né E combinaram Entre si De mentir junto Tamanho Domínio Maligno Que já havia Sobre a mente Era uma mente Que não tinha passado Por um processo De renovação E nós sabemos O que aconteceu Com esse casal Né Por optarem Por mentir E perderam a vida Né E uma mente Quando ela não passa Por uma renovação A Bíblia também As compara Que os nossos pensamentos Eles se tornam Como ovo de serpente E se tornam víboras Se não forem destruídos Já imaginou? Tem alguém Será que está Chocando o ovo de serpente? Né Chocar o pecado Chocar mentiras Chocar o erro Certamente O que vai sair daí Vai ser uma víbora Uma cobra Que inicialmente Ela pode tentar Tragar outros Mas o principal Prejudicado É você mesmo Então a nossa mente Precisa dessa renovação Né E a gente precisa Entender isso Que uma mente Quando ela passa Por esse processo De limpeza A gente entende Que biblicamente Ela precisa passar Por essa limpeza E tem muitos textos Bíblicos Que nos mostram Claramente O que que a nossa mente Precisa estar ocupada Lá no livro Do profeta Isaías No capítulo 26 Versos 3 e 4 Diz assim Tu conservarás Em paz Aquele Cuja mente Está firme em ti Porque ele confia Em ti Então onde que a nossa mente Deve ser fixa Onde que eu devo fixar A minha mente No Senhor De acordo com esse texto Outro texto Que eu gosto muito É um texto de Paulo Que está em Colossenses 3 De 1 a 3 Que diz assim Portanto Se já ressuscitaste com Cristo Buscai as coisas Que são de cima Onde Cristo está sentado À destra de Deus Pensai nas coisas Que são de cima E não nas que são da terra Porque já estáis mortos O Paulo também Que está lá na carta Aos filipenses Ele nos alerta Olha Tudo que é honesto Tudo que é de boa fama Tudo que é amável Tudo que é verdadeiro Tudo que é puro Nisso Pensai A nossa mente Precisa ter Esse foco De pensar naquilo Que vem do Senhor Para nós E quais são os resultados Então dessa mente renovada Quando a nossa mente Passa por essa renovação Por essa transformação Da parte de Deus Nós temos algo Que o próprio Paulo fala Lá em Filipenses 2.5 Que ele fala assim De sorte que age em vós O mesmo sentimento Que houve em Cristo Jesus Que mesmo sendo Deus Não esteve por usurpação De ser igual a Deus Com o resultado então De uma mente renovada A gente passa a ter O sentimento de Cristo A ter Sentir o que Cristo sentiu Pensar como ele pensou Já imaginou Que coisa linda Isso que o Senhor Propõe para nós E a gente só não alcança Essas bênçãos Porque a gente não as busca E a busca disso É exatamente Passar por esse processo De renovação da mente O versículo que nós lemos De Isaías Que fala que o Senhor Conserva em paz Aquele que a mente Está firme nele Então corre o fruto De uma mente renovada Você sente paz Tem muita gente Neste tempo Que vive Em angústia Em aflição Não sente paz Não sente alegria No seu coração Está faltando Pensar Em Cristo Colocar a mente Renovada No Senhor Colocar a mente Nele Então que nós possamos Realmente Nesse dia Nessa semana Que se comemora A semana da mulher Dia da mulher Que eu na verdade Eu comemoro Mas na minha cabeça É assim Eu penso que Não deveria ter dia de nada Porque diante de Deus Nós somos iguais Diante de Deus Não existe dia do homem Dia da mulher Dia do índio Porque nós somos um Em Cristo Jesus Mas se há aí Essas datas Que eu penso Que essa unidade Finita Só vai acontecer Na eternidade Quando realmente Estaremos juntos Com o Senhor E lá Não tem grego Não tem judeu Não tem branco Não tem negro Todos seremos um Em Cristo Mas enquanto Estamos aqui Nesta terra A gente ainda vivencia Com esse calendário Humano Ele não é um calendário Divino De Deus É um calendário humano Mas diante de Deus Homens e mulheres São iguais Mas até que isso aconteça Que nós Mulheres Que estamos Celebrando Nessa semana Então ela é celebrada Hoje Esse dia Como um tempo De conquista Na história humana Mas nós já Conquistamos Esse dia Desde o dia Que nós somos Criadas Por Deus Nós somos Tirados Da costela De Adão Então Concluindo Eu tenho Essa leitura Muito particular Já debati Com alguns Colegas Que discordam De mim 100% Mas eu entendo Bíblicamente Que nós somos Iguais em Cristo O Senhor nos criou Com o mesmo amor É verdade Com a mesma graça Com a mesma visão E na eternidade Seremos um Aqui nesta terra Já temos Que viver Assim Somos um Em Cristo Então Existe o dia Do homem O dia Da mulher Nós somos O dia Então Para nós Podermos Usufruir A bênção De sermos Mulheres Mulheres Felizes Abençoadas A gente Tem que Fazer Uma faxina Como a pastora Dalsa falou Uma faxina E eu estou falando Principalmente Nós Estamos falando Principalmente Para mulheres Servas de Deus Que vai Para o culto O tempo todo Tem a propulsão Cargo na igreja Mas muitas das vezes Ainda não fez A faxina Aqui Para poder Usufruir A bênção De ser mulher A bênção De ter um lar Tranquilo Harmonioso Abençoado Que muitas das vezes É uma coisa Na casa de Deus E na sua própria casa Deixa a desejar Então tá Então é nesse contexto Aí Rubia Que eu tenho Essa defesa A respeito Do dia da mulher É uma semana Que merece Ser lembrada Destacada Mas essa evidência Nós precisamos Ter muito cuidado Para não dar Um enfoque feminista A isso E nós Principalmente Mulheres Dessa geração Somos muito privilegiadas Nós estamos aí No ministério Tendo portas abertas Oportunidades Sendo respeitadas Honradas Graças a Deus Pela vida De tantos homens De Deus Que tem essa visão Do ministério feminino Eu particularmente Agradeço muito A Deus O tempo que o Senhor Deu de vida Ao bispo Abigail Que foi um homem Que deixou esse legado No ministério De Madureira Foi o maior Influenciador Do ministério Feminino Então nós somos Honradas E precisamos Ter muito cuidado Para que a nossa mente Não se torne Um depósito De lixo De ideias Mundanas Ideias Que não condizem Com os princípios Porque não é porque Por exemplo Alguém está pensando Ah eu sou crente Já eu leio Bíblia Então não preciso De ninguém me explicar Mais nada Precisa sim A partir do momento Que a gente nasce Até o momento Da gente Ir embora Dessa terra A gente está aprendendo E principalmente Com mulheres Abençoadas Sábias na palavra Com a pastora Glaucia Eu queria ter assim Um pouquinho Da sabedoria Dessa mulher Que eu admiro muito E é importante A gente ouvir Amém Pastora A senhora pode fazer Uma oração Pelas mulheres Amém Vamos orar Agradecendo a Deus Por o privilégio De ser mulher Essa é a nossa palavra De oração Ao Senhor Senhor Exaltamos o teu nome Pai Pela tua presença Nas nossas vidas Pelo teu cuidado Para conosco Te louvamos Senhor Porque o Senhor Nos escolheu Somos criaturas suas Senhor Feituras suas E estamos aqui Senhor Nesta manhã Reunidos Cada um No seu lugar Na sua cidade No seu país Para celebrar Ao Senhor Por todos os grandiosos Feitos do Senhor Pai A sociedade No mundo inteiro Comemora Essa semana O dia da mulher Uma conquista De alguns anos Atrás A partir de uma revolução Mas nós Como servas Do Senhor Somos gratas A ti Por ser mulher Desde a criação Do mundo Nós já celebramos Esse dia Desde que o Senhor Criou a primeira mulher Eva Nós já nos consideramos Nós já nos consideramos Importantes Da nossa mente Abraço Come bastante Pamonha doce Aí por mim Tá Lúbia Beijo Esse convite Amo você Ah sim Com certeza Beijo querida Deus abençoe Tchau de Belém Tchau de Belém Tchau de Belém Tchau de Belém